E aí galera, tudo bem? Começando mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou visitar esse apartamento aqui pra um cliente e eu aproveitei a oportunidade pra mostrar pra vocês como é um apartamento aqui no Quebec. Esse é um prédio moderno, um prédio novo, ele tem apenas três anos, então ele tem alguns benefícios a mais e eu vou falar pra vocês no final do vídeo aí quanto que custa o aluguel nesse imóvel, beleza? Aí gente, então aqui é a entrada do apartamento, tá? Ele tem aqui um restaurante do lado, né? Que é um restaurante, lógico, particular, né? Você tem que vir aqui. E aí já na entrada aqui desse prédio ele tem uma academia. Então tem uma academia de boa qualidade, com equipamentos bem modernos, né? Tudo com tela e tal. É uma academia relativamente pequena, mas como o povo não usa muito, ó, tem uma Smart TV pra você conectar o celular, espelho e tudo mais. É uma academia bem legal. Oi, oi, oi. Aí aqui tudo tem um elevador, tem dois elevadores por prédio, sempre. Um? Um, oi, oi. E aqui é o rau, ó. É um rau de entrada bem legal, né? Se for receber alguém e os acessos aqui é todos por sistema de segurança. Então tem 24 câmeras, tem um pulse de segurança. Agora a gente vai descer pra ver a piscina lá embaixo. Aqui tem o correio, né? Pode ver o correio por aqui. E aqui embaixo tem uma piscina e um spa. É... A piscina, ela é... Ah, ok, vai pra um outro. Ok. Não, não, vamos. Põe o correio por lá. Aqui na área da piscina, ó, tem uma máquina de... De comida. Tem uma... Uma espécie de... De vestiário aqui, né? Pra você deixar tua roupa. E aí a piscina, ela é externa. Ela tá vazia agora, porque já tá outono aqui. Mas aqui é a piscina, ó. Então... Nesse prédio aqui eles colocam bastante guarda-sol, mesas aqui ao redor, né? Uma piscina relativamente funda. E aqui no final tem um spa. Então você continua aqui, ó. Tudo cercadinho, né? Pra não ter risco com criança. Aqui tem um spa, que é aqueles que fazem massagem. Tipo hidromassagem, né? Também tem... Tem... Bastante mesa aqui ao redor. E essa aqui é a visão do prédio, ó. Então, né? Essa é uma das torres. Tem uma vista lá de cima que vocês vão ver. Vocês vão ficar de cara, de cara, de cara. Então aqui é um lugar pra guardar bicicleta, ó. Então é um bicicletário que esse prédio tem. Bem legal, né? Dá pra deixar todas as magrelas aí no inverno. Você não se preocupa de enferrujar. Tem um que caiu aqui, até. Ó, aqui tem uma praça central entre os dois prédios, né? E nessa praça aqui você pode vir com animal, você pode vir tomar um ar, ler um livro. É um lugar bem bacana, porque o sol bate aqui, né? Então... Aqui é o solzão batendo. Então aqui é o corredor, né? Esse aqui é um prédio que ele... Parece até um hotel, né? Como o pessoal aí falou. Então ele é bem bonito. Tem tapete, é bem silencioso. Uma iluminação diferenciada e tal. E esse prédio aqui ele tem dois elevadores. Então ele tem um aqui e ele tem aquele lá no final do corredor, que foi o que a gente subiu. Então aqui é o apartamento que a gente vai abrir hoje. O apartamento de dois quartos. Aqui é o corredor, o hall de entrada. Então ele tem uns armários aqui, ó. Armários bem legais, né? Pra você guardar roupa de inverno, touca, luva, coisarada aí de chegada, né? Que você chega e já deixa aqui a bota, joga ali embaixo e tal. Depois disso ele tem um espaço pra guardar coisas, né? Um locker aqui pra guardar mala. Guardar coisarada que você traz da rua. Aí aqui tem um espaço da lavadora e secadora de roupas. Que fica dentro do apartamento. Inclusive tem armários aqui, ó. Bem legal pra você guardar todas as coisas de limpeza, né? Então ele é bem bacana. E é interessante que você fechou aqui, ó. Você não vê a lavadora e a secadora, tá vendo? O armário é fechado. Aí, voltando aqui. O primeiro corredor tem um quarto aqui já. Ele é um quarto de bom tamanho. Ele deve ter aí uns 4 por 2,5. 4 por 3. Ele tem um guarda-roupa bem grande. Então eu brinco que é o guarda-roupa do Monstros Asiás. Então, ó. O guarda-roupa continua pra lá. E continua pra cá. E aí aqui é a janela. A janela vai do chão ao teto. E é um spoiler da vista. Aí, continuando. Aqui no corredor tem um banheiro. Um banheiro bem legal. Então, todos com móveis e tal. Esse banheiro aqui é especial porque ele tem ducha separada da banheira, né? Isso é uma coisa que não é muito normal aqui. A ducha é igual lá de casa, pra quem já viu o vídeo aí. E aí, continuando aqui, que é a parte bacana. Então, essa aqui é a cozinha. Uma cozinha toda planejada, com um ilhote aqui. E aqui é a vista maravilhosa, né? Deixa eu olhar aqui, ó. Sair na varanda pra vocês verem. Olha a diferença do barulho que deu. Por causa da isolação. Aí, essa é a vista da sacada. Que ignorância, né? É muito legal. Aqui embaixo é autoroute. Mas, ó. É uma sacada gigante, gigante, gigante. Muito bonito, muito bonito. Tem uma vista aqui. Quem quiser, põe câmera lenta aí pra ver. Muito legal. E aí, voltando pra dentro aqui. Aqui é como se fosse a sala, né? A TV vai ali. E aqui é o último quarto. Ele é um quarto praticamente do mesmo tamanho que o outro. Só tem a vista aqui a mais, né? E o armário é um walk-in, que eles chamam, né? É um mini walk-in. Então, é um armário que dá pra entrar adentro aqui. Ele é um pouco mais estreito que o outro, mas ele é mais profundo. Então, dá até pra pôr uma coma, alguma coisa assim ali dentro. Beleza? Basicamente, o tour do apartamento é esse. Eu vou mostrar mais um negócio pra vocês agora. Aí, olha aqui, ó. Um negócio muito massa. É um terraço que você pode vir aqui. Você pode fazer aí um piquenique, trazer os amigos. E olha essa vista que você tem aqui. Cara, ficou bobado toda vez que eu venho aqui. É muito top, né? Você tem a vista de Quebec inteira praticamente. Aqui são os bairros que você olha. Aqui onde eu tô é São Foá, tá? Pra quem tá curioso. Ali embaixo, o que tá passando é a Autoroute. Então, ali passa a 40. E aí, pra lá, você tem, ó. Ó, Bowport lá em cima. Limualu. Charlizeburg. Então, tem todos esses bairros aí. Aqui é Lesoulos. Aqui no meio. Lá pra cima tem o Wendake. Então, você tem todos os bairros de Quebec aqui. Dá pra ver aqui de cima. É um negócio inacreditável. E aí, se você vir pra cá, ó. O que eu acho legal. Lá é o Centro Videotron. Essa manchinha branca aí. Vamos ver. É, lá o Centro Videotron. Hoje, acho que não vai dar pra ver. Que tem bastante nuvem. Mas, se você olhar bem lá, ó. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ô. É, não vai dar pra ver por causa das nuvens. Mas, aqui dá pra ver o Flav. Flav Sanohan. Aqui já é a Vio Quebec. Aqueles prédios lá. Deixa eu voltar aqui pra câmera normal. E aí, aqui tem umas mesinhas, ó. Então, você pode vir aqui. Trazer um computador pra trabalhar. Pode trazer um lanche. Né? Então, cara. Um prédio bem bacana mesmo. Bem diferenciado. Pra quem tá vindo pra Quebec aí. É um negócio legal. Ó. Um negócio muito legal aqui. Nesses apartamentos estilo aquele ali. Tem um estacionamento fechado, coberto. Então, pro inverno é excelente, né? E aqui é bem alto. Então, aquilo é tipo um caminhão. Não sei se dá pra ver. Mas, entra aqui qualquer carro. Alto, grande. É bem bacana. É um negócio que normalmente não tem tanto aqui. Essas garagens, né? Então, garagem coberta aqui. Com entrada dos dois lados, né? Aqui é uma saída. Aqui é uma entrada. Então, tem um acesso bem legal aqui. Pro inverno é maravilhoso. Só pra comentar com vocês, então. Então, é sobre valores. É aquele apartamento que eu filmei. É um apartamento que custa 1.315 dólares por mês. Nesse valor tá incluso uma vaga de garagem coberta. Um espaço no locker pra guardar coisas lá embaixo. Tá incluso a academia. Tá incluso a piscina. Tá incluso... Não tem taxa de condomínio aqui, né? E além disso, num contrato de 12 meses, você ganha a locação de 5 eletrodomésticos. Então, lavadora, secadora, lava-louças, fogão e geladeira. Eu tô afegante, tô sem ar. Então, é um apartamento relativamente caro, né? Porque é um dois quartos. Mas ele oferece benefícios que nenhum outro apartamento oferece pra vocês aqui, né? Então, por isso que ele tem esse custo um pouco a mais, tá? Que custo tem a mais? Água quente tá incluso também. Aquecimento é elétrico, então vem na luz. Eletricidade, você vai gastar mais com aquecimento, porque a água quente já tá inclusa. Então, você vai gastar ali uns 30, 40 dólares. No máximo, estourando 40 dólares. Eu acho até difícil bater 40 dólares por mês de aquecimento. Porque é um prédio bem isolado, é um prédio novo, né? Pra vocês terem uma ideia, eu visitei um 3,5, que é um quarto só pra um outro cliente. E eles gastavam 20 dólares por mês de eletricidade. Além disso, você vai ter um gasto aí de internet, né? Então, vai aí de 50, 60 dólares por aí, né? Que vai variar. E, cara, deixa eu pensar. Acho que não tem mais nenhum gasto da moradia, né? Lógico, você vai ter que mobiliar e tudo mais. Mas, basicamente, esses são os custos que você tem de um imóvel aqui em Quebec. É isso aí, galera, saindo do prédio aqui. Agradecer ali a moça da corretora, né? Que ela dá essa ajuda aí pra gente de... Me liberou aí pra filmar. E espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí. Vou comentar, né? Se você tá vindo pra Quebec e precisa de uma ajuda aí pra encontrar teu apartamento, teu imóvel, que já dá pra tirar a máscara. Conte comigo aí. Estou aí pra ajudar vocês. Nossa empresa tá sempre disposta a ajudar vocês aí nesse processo. Beleza? Vejo vocês aqui no Quebec, hein? Um abraço.